Música 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 Deixa eu contar Tem mais uma história Infinita Quem sabe até Vemos uma vida Nós sentimos só Tu não quer dizer Que já é tarde Que a vida desfez Pra nós Mais, mais, não lembrar Mais, melhor Recomeçar Sei que meu destino Vivo com toda A vida Música 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 Música